Galera, vamos mostrar agora pra vocês o stand da Traxxas, que tem esses carrinhos aqui, tem um de verdade, mas o que eles mais tem é isso, carrinhos controle remoto, essa lancha, tem esse aqui, muito bacana, olha só que legal, pessoal brincando aqui, tem tipo uma pistinha aqui pra andar, aqui tem uns aparecendo drags, só tem até aquele negocinho que eu não sei como é que chama pra de arrancada, olha só que legal, vamos dar um giro. Isso aqui é de verdade, olha só esse drags da Traxxas, vamos lá, eu quero mostrar aí que tem tipo um dinamômetro, um dos carrinhos no dinamômetro, tem as menininhas ali ó, bonita, vou tirar ali com os carrinhos, quero mostrar aqui ó, olha só que legal, olha que show cara, é igualzinho esse, esse é lindo em, com outra lancha, olha aqui ó, tipo simulando o dinamômetro, olha que legal, simulando o dinamômetro, olha que legal, alto de 155 milhares, caramba hein, caramba hein, mais de 100 milhares por hora, é tipo um dinamômetrozinho Muito legal Lá vai ele de novo Já passou do som Tudo bem Aqui tem uns Fora de Mais off-road Vamos dizer assim Que é bem legal É assim Se machou é isso É difícil de mostrar É difícil de andar Olha as pecinhas Esse é o problema Essas pecinhas quebram demais Principalmente o Os que são A combustão Se você for comprar um desses Eu te indico Comprar o Eletro É isso aí